Fala galera, eu sou Ailton Teodoro e no vídeo de hoje nós iremos mostrar como fazer um Santinho Político. Então eu fiz isso aqui anteriormente como exemplo de teste e nós iremos fazer um semelhante a este. Iremos utilizar o software de computação gráfica CorelDRAW. Então vamos abrir um novo documento clicando em CTRL N e vou colocar aqui um título Santinho Político e vou colocar a resolução de 300 dpi, módulo de cor CMYK, que é para imprimir, medida 7 cm por 10 cm. Ok, está aqui o nosso documento. Dou dois cliques na ferramenta retângulo e vou preencher o fundo com a cor azul caneta. Agora aperto o F11 no teclado para abrir aqui o modo degradê. Na aba Tipo, mudo para degradê radial e coloco duas cores para compor o degradê azul caneta e azul clado. Clico em CTRL I e vou importar a imagem do Político com fundo transparente em PNG. Vou aumentar um pouquinho aqui. Agora clico na ferramenta Elipse. Faço uma elipse um pouquinho maior que o fundo. Coloco aqui na parte de baixo. Dou uma ajeitada. E com a tecla Shift pressionada, seleciono o fundo da arte e a elipse ao mesmo tempo. Vai aparecer na barra de menu as ferramentas de interseção. Clico em Interseção e faço a interseção dessa parte aqui de baixo da elipse. Feito a interseção, eu já não preciso mais da elipse. Deleto a elipse e fico somente com a parte de baixo aqui que agora eu posso pintar. Seleciono essa parte, pinto de amarelo e vou colocar um degradê fazendo o mesmo procedimento anterior. F11, tipo, degradê radial. Mudo aqui para as duas cores, amarelo e laranja. Clico em OK. Está aqui o meu degradê nessa parte da interseção aqui da elipse. Clico em CTRL D no teclado. Duplico e mudo essa segunda parte para as cores verde escuro e verde claro. Utilizando também a ferramenta de degradê radial. Clico em OK. Está aqui. Então, aqui eu vou ajeitar. Vai depender da criatividade de cada artista, de cada design. Eu vou dar um giro aqui nessa parte. Na parte verde. Vou jogar essa parte verde para baixo. E a parte amarela para cima. Posso fazer isso clicando no teclado CTRL, PAGE UP, PAGE DOWN. PAGE DOWN para baixo, PAGE UP para cima. Então, vou pegar a ferramenta FORMA aqui, após um giro. E vou ajeitar para encaixar aqui no fundo da nossa arte. Então, olha só como é que está ficando o nosso santinho político. Vou colocar essa parte amarela um pouquinho mais para baixo. Para o verde aparecer um pouquinho mais. Vou pegar a ferramenta SELEÇÃO. Vou pegar a ferramenta SELEÇÃO. Vou selecionar a parte verde. Vou duplicar. CTRL D. Pegar a ferramenta FORMA. Vou ajeitar aqui para caber, encaixar certinho no fundo. Vou mudar para branco. Vou ajeitar aqui. Com a ferramenta FORMA. Vou ajeitar essa parte branca. Para encaixar certinho aqui no retângulo no fundo azul. Então, feito isso, pego a ferramenta SELEÇÃO. Seleciono a parte branca. Com a ferramenta SELEÇÃO, clico na ferramenta TRANSPARÊNCIA. Faço uma transparência na parte branca. E a primeira parte do nosso santinho político já está concluída. A foto do político em PNG com fundo transparente. A parte de design, decorativa, o fundo. E agora a gente vai para a segunda parte, que é por os textos. Então, coloco o texto do político aqui. Dou um clique na parte branca. Começo a escrever. Escrevo o nome do político. Vereador. Dou um clique. E digito o número fictício. Aí, do vereador. Então, lembrando que esse vereador, esse político, esses nomes, esses números, são todos fictícios. E eles só servem mesmo de didática para a nossa videoaula de como fazer santinhos políticos. Então, vou ajeitando aqui os nomes. Sele com a ferramenta SELEÇÃO, clico nos nomes. Arrasto para dentro aqui da nossa arte. E eu posso colocar o número aqui em cima, ou o número embaixo, ou na lateral. Então, a criatividade aqui é infinita. Vai depender de cada design. O modo como organizar os elementos aqui, o texto na página. Então, eu vou colocar aqui o nome do político no meio. O número embaixo, e a palavra vereador em cima. Então, eu vou ajeitar aqui. Através das abas com a ferramenta SELEÇÃO, eu posso aumentar ou diminuir os nomes. Vou mudar esse nome aqui para cor branco, ao invés de preto. E eu vou pegar agora a ferramenta ELIPSE. Vou inscrevê-la no último O, vou dar um pequeno giro na ELIPSE. E com a ferramenta Preenchimento Inteligente, vou preencher a parte exterior para fazer um diferencial no logotipo do político fictício. Agora, que eu já tenho a parte decorativa, posso excluir a minha ELIPSE, selecionar essa parte somente, e posso colorir de uma cor da paleta. Ou azul, ou amarelo, ou verde. Então, vou colocar aqui AMARELO, no último O aqui, do nome do nosso candidato. Com a ferramenta SELEÇÃO, clico na ferramenta CONTORNO, clico no NOME, CONTORNO EXTERNO. E aqui na barra de menu, posso mudar a espessura, o número da espessura manualmente do contorno. E também a cor do contorno, que eu mudo aqui para azul caneta. Então, mudo também a cor do NUMERO, do político, para azul caneta. E aqui eu posso fazer um teste no elemento decorativo do último O, se fica melhor a cor verde ou amarelo. Então, acho que fica melhor amarelo, com um leve contorno verde aqui, nessa parte decorativa do diferencial do logotipo do nosso candidato. Então, agora, com a ferramenta CONTROL, pressionado, seleciono a ferramenta ELIPSE, faço uma circunferência, CONTROL D, duplico essa circunferência. Vou aumentar o contorno aqui, para 8 pixels. Diminuir um pouco, essa segunda circunferência. E vou colocar aqui, no centro, do meu círculo, que eu pintei aqui, de branco. Vou tirar o contorno, clicando com o botão direito no X, em cima da paleta de cor. E o contorno azul caneta, eu mudo a cor, clicando com o botão direito em cima da cor. Então, vou digitar aqui, o número do partido político fictício do candidato, e vou colocar no centro do círculo branco, e vou mudar a cor para azul caneta. Aqui, eu digito, clico, uma vez, quando o cursor começar a piscar, digito, faço um texto artístico, o slogan do nosso político, seleciono, mudo para branco, e vou organizar aqui, perto da orelha do nosso candidato fictício. Então, eu posso também selecionar a foto do candidato, e colocar uma sombra, ou selecionar o nome do candidato, e colocar uma sombra, ou uma transparência. Duplicar a camada da foto do candidato, e colocar a foto dele um pouco maior, e colocar uma transparência, e colocar a sua foto transparente atrás. Então, a criatividade aqui é infinita, vai depender muito da organização que cada artista, cada designer, fizer na sua arte. Então, aqui na parte esquerda, a gente também vai colocar os dizeres, olha só, com a letra um pouco maior, inscrevam-se no nosso canal, é gratuito. Então, aqui, geralmente, coloca aqui o CNPJ, ou não jogue a papel nas vias públicas. E também, se fosse, né, um santinho político, aí não fictício, a gente colocaria também o slogan do partido político em PNG. Então, a nossa arte aqui, ela já está pronta. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, para receberem as notificações, deixarem seus likes, seus comentários. Compartilhem, que é muito importante para o nosso canal. Espero que tenham gostado do nosso santinho político. A gente aqui no canal tem vídeos novos toda semana. Então, até o próximo vídeo. Um abraço do Ailton Teodoro. Um abraço do Ailton Teodoro.